Em Faxinal do Soturno, uma parceria entre a PAI e a EMATER é uma fórmula de muito sucesso. Companheirismo e superação. As atividades vão além da sala de aula. O cultivo de hortaliças e cuidados com a terra são algumas das ações elaboradas pelas extensionistas. Confira na reportagem. O trabalho da PAI e da EMATER em Faxinal do Soturno tem como objetivo tratar de assuntos como segurança alimentar e oferecer aos alunos da PAI oficinas de artesanato. A missão institucional da PAI aqui em Faxinal do Soturno é trabalhar principalmente com as nossas crianças e nossos adolescentes e também nossos adultos voltados para o trabalho social, de inclusão social desses nossos alunos perante a nossa comunidade, com a interação seja nos trabalhos culturais, de participação, principalmente nas atividades lúdicas que nós desenvolvemos aqui na PAI e em Faxinal do Soturno. Logicamente nós temos aqui atendimento na área cultural, na área artística, também atendimento na área médica, projetos junto ao CRAS, nós temos desenvolvendo em Faxinal de Faxinal do Soturno, projeto violão, projeto de dança, também buscamos a interação junto com a nossa comunidade local nos diversos eventos dos quais nós participamos. A EMATER é a nossa parceira, nossa colaboradora, através da nossa diretora, a Bruna Mesomo, no qual ela trabalha principalmente a questão no orto, com as hortaliças, enfim, nós desenvolvemos um trabalho, uma montagem propriamente dita com os próprios alunos no nosso orto, aqui no fundo da nossa escola, criado pelos nossos alunos, onde eles trabalham, manuseiam essas hortaliças, enfim, fazem todo o preparo do solo e esse trabalho também vem sendo desenvolvido não só aqui na PAI, mas também com o orto municipal, do qual o nosso poder público também alcança isso aos nossos alunos. Ao assumirmos em 2017 a Secretaria da Educação e aqui hoje representando a administração municipal, nós sempre procuramos ter uma parceria com a PAI justamente pela importância e o carinho que nós temos com estas crianças e esses adultos. A administração municipal e principalmente o senhor prefeito municipal tem voltado as suas ações aqui para a PAI, pelo seu envolvimento e também familiarmente pelo carinho que tem com essa entidade. Mas a nível da educação e até propriamente da administração municipal, porque na assistência social também nós temos a parceria, essas crianças são recebidas no nosso projeto Ciranda, que é um projeto em que visa desenvolver talentos, habilidades, a parte artística das nossas crianças das escolas e a PAI tem um dia especial lá conosco. Então nós estamos assim semanalmente envolvidos com eles e isso tudo é porque nós entendemos que a nossa secretaria e a Secretaria da Assistência tem um papel educacional e um papel social. Então esses dois aspectos fazem com que esse envolvimento cada vez mais esteja intenso e estão chegando ao final do ano, satisfeitíssimo, porque juntamente com a EMATER, que faz um trabalho no município todo e principalmente nas escolas, juntamente também com este pessoal, nós abraçamos essas causas e estamos cada vez mais intensificando as ações. Então eu acho que a PAI cresceu, cresceu porque teve essa parte de envolvimento daqueles que dão sustentação aos programas, que dão sustentação à questão social e estão aqui dentro da PAI trabalhando em parcerias. Eu acho que isso tudo somou e a PAI hoje é uma instituição familiarmente com laços carinhosos na comunidade e todo mundo contribui, todos nós só temos que acrescentar para o ano de 2018. O trabalho da EMATER há mais de 60 anos é com a família e no núcleo familiar existem muitas pessoas com necessidades e deficientes. Então nós sempre trabalhamos com esse público, mas de forma mais intensa estamos trabalhando agora também com as APAIs. Então nós trabalhamos esse público nos nossos grupos de mulheres, nos nossos grupos de jovens e agora estamos trabalhando também na comunidade escolar que é a PAI. O que é que nós fazemos? O que é que a EMATER faz? Então nós temos as nossas colegas estaduais que ficam lá no escritório central em Porto Alegre que nos dão suporte para trabalharmos em nível regional e municipal, orientando, porque elas também fazem parte desta equipe multidisciplinar. Então nós trabalhamos com teatro, nós trabalhamos com artesanato, nós trabalhamos com música, nós trabalhamos com a questão da horta, da horta escolar, enfim, nós fazemos várias as atividades com as pessoas deficientes. E o objetivo da EMATER e o nosso objetivo enquanto funcionários da EMATER e também com os nossos parceiros é dar bastante visibilidade para que as pessoas deficientes sejam vistas como iguais. Tintas, giz de cera, concentração e muita criatividade. A oficina de hoje é de artesanato com tecidos, onde os sonhos são transformados em arte. Juliana Alves, de 23 anos, é aluna da PAI desde os seis. Ela nos contou um pouco sobre suas atividades e sua rotina na instituição. Aqui na PAI eu gosto de todas as oficinas, tipo a arte, a culinária e outras oficinas. Além dos aprendizados em sala de aula, a parceria entre EMATER e a PAI visa fortalecer o vínculo dos assistidos com a natureza. No projeto da horta da instituição, os alunos podem aprender sobre o cultivo de hortaliças e os cuidados com a terra. Então, há dois anos, o Escritório Municipal da EMATER de Festival de Soturno faz parte da diretoria da PAI como membro e também realiza o projeto de segurança alimentar e artesanato, onde são desenvolvidas atividades aqui na horta, com os alunos, toda a questão da produção, a questão ambiental também é trabalhada, a parte de segurança alimentar, as oficinas na cozinha da instituição e também algumas oficinas de artesanato, onde são desenvolvidas diversas habilidades. É realizado, então, em parceria da entidade APAI com a Prefeitura Municipal e EMATER. E para ti, assim como pessoa, como é trabalhar com esse público? É muito gratificante, com certeza muito importante. A alegria nos olhos de cada aluno, de cada criança, a convivência com eles é muito gratificante, maravilhosa. O que tu mais gosta de fazer aqui quando tu vem na PAI? Plantar, plantar, radicha, rucla, alface, andar no apolo, que é o cavalo, pegar e ajudar as monitoras, as professoras, fazer a atividade. Um desafio que vem trazendo resultados positivos aos alunos da PAI é a ecoterapia, onde a relação com os cavalos estimula a mente e o corpo. A ecoterapia traz para os alunos da PAI um melhor equilíbrio, uma melhor postura corporal, um melhor tônus muscular. E com isso a gente trabalha para que eles se desenvolvam mais ainda, colaborando também no processo de ensino e aprendizagem. Após muitas oficinas, interação e aprendizagem, todos os alunos da PAI são levados para casa por um transporte fornecido pela Prefeitura de Faxinal. Dona Marinês, mãe de Juliana, aguarda o retorno da filha, ansiosa para saber quais foram as atividades do dia. Desde que ela está na PAI, ela mudou muito, porque tem várias atividades, tem vários projetos que tem e para ela beneficia bastante. Tipo, ecoterapia, teve uma temporada que teve piscina, teve o programa do orto também. Para ela, mexer na terra, coisa assim, ajuda bastante com a dificuldade que ela tem da mão esquerda, mas mesmo assim ela consegue se defender. Ela vai na parte da manhã, então assim, a parte da manhã eu deixo para fazer tudo que eu tenho no centro, que aí eu sei que ela está lá e eu fico descansada, não tem aquela preocupação, o que será que ela está fazendo, onde é que ela está, então eu fico descansada. Ela fala, nossa, é tudo. E tu gosta bastante, né, Ju, Delá? Muito. Bastante. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.